Música Hoje foi dia dos alunos do projeto Guarda Mirim participarem de atividades que fazem parte da vida de qualquer militar. A missão? Atravessar a Nado, a Sud do Quarto BIS. E o repórter Wesley Moraes, que já foi aspirante a saudado, acompanhou tudo de perto. No desembarque da viatura do Exército, 29 guardas mirins da Polícia Militar. Hoje, esses meninos e meninas tiveram um dia diferente. Eles receberam instruções do 4º Batalhão de Infantaria e Selva. O colete salva-vida é sinal que vai ter água pela frente. Hoje eles estão participando de atividades que são inerentes à nossa profissão. Por exemplo, aqui vocês podem ver na transposição do curso d'água, orientação na mata, doenças tropicais, entre outras também. Essa vida de militar já tem seus reflexos. Tem sido uma experiência muito boa para a gente, né? Para abrir portas para o futuro. Em todas as carreiras que a gente vai fazer, principalmente a militar. Quando soube do projeto, Cláudia não perdeu tempo. Aqui, começa a realização de um sonho. Com certeza. Eu já tive muita experiência já. A gente rala um pouco, mas é merecida. Instruções dadas, hora de se organizar em equipe e cumprir a tarefa. A missão? Atravessar a nada o parque deste açude. Missão dada, missão cumprida. Esse pedacinho aqui foi fichinha? Foi fichinha aí, foi galho fraco. Se fosse esse açude todo aí, será, hein? Dava conta. Dava conta? Dava conta. Felizmente, esses projetos sociais estão aí para isso. Para despertar vocações e mostrar para eles o outro lado da vida, o lado bom da vida. Pode parecer simples, mas hoje vai ser um dia que estes jovens vão levar para sempre. Um dia que eu quero repetir várias vezes na minha vida. E aí E aí E aí E aí Obrigado.